A equipe da Jacobina Automóveis dê a guarda com diversos modelos de veículos novos e seminovos aqui na rua Rosa Valor A21, no bairro Nazaré, em Jacobina. Giovanni Sampaio, primeiramente, nos fale sobre as novidades aqui na Jacobina Automóveis. Temos duas novidades bastante interessantes. Uma delas é a Toro 2017, na versão Flex. Ela tem um motor 1.8 com carroceria, serve tanto para o circo urbano quanto para o ciclo rural. E também temos um Corolla Altis 2021, na versão topo de linha, com teto solar, bancos caramelo, com motor 2.0 aspirado. Além disso, quais outras opções o pessoal de Jacobina pode escolher? Nós temos vários modelos de várias marcas. Temos Argo, temos HB20, temos N-Gate, temos Compass, temos Strada. Então, temos diversas opções para vocês. Para finalizar, qual o contato e endereço da Jacobina Automóveis? Quais são as formas de pagamento? E reforça o convite para o pessoal poder visitar a Jacobina Automóveis. A Jacobina Automóveis está de porta aberta para todos os clientes de Jacobina e região. Nosso contato é o 749-8141-5555. E ficamos na rua Rosa Valor A21, no bairro Nazaré, aqui na antiga Paulo Souto. Nós temos diversas formas de pagamento. Nós aceitamos cartões de crédito, dividimos em até 21 vezes. Também temos a modalidade do financiamento, que financiamos em até 60 vezes. Então, venha para Jacobina Automóveis. Com as imagens de Augusto Silva, Felipe Marques para a TV Augusto Urgente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.